A partir de agora Começou a roucar o erro voada de barcoa DJ Gui MDK Mais bravo do mandaão Começou a roucar e é revoada de barcoa Onde as putas se acabam que canona o meu revolver Chupingole, 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 chupingole A aglocada dos barcoa Chupim, 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 chupim A aglocada dos barcoa É bagunça de Bangkok, que as pirayas se encosta Sentando com muita força na onda da bala logo SIA 3 Na onda da Bar содерж Muda por Lean Chopin gole, a glocada dos bancóli A blocada dos bagotes A partir de agora Começou a roucar e é refoada de bagunas Tijegu MDK O mais brabo do mundo é água Tchau, tchau.